Olá, seja muito bem-vindo ao Guia 2, eu sou o Marcos e hoje a receita é tão especial, mas tão especial que eu vou ter que dar play nela aqui pra você ver qual é. Acorda menina, vem cá. Oi gente, hoje eu vou ensinar pra vocês o bolo de chocolate mais fácil que tem. Como a gente viu que vocês gostaram muito daquela receita de suspiro, testando outras receitas bombadas aqui da internet, hoje a gente trouxe uma das mais famosas, se não a mais famosa, o bolo de chocolate rápido e fácil da Cris, que já tá chegando aos 56 milhões de visualizações. Mas antes de tudo, não esquece de se inscrever no canal, de deixar seu like aqui nesse vídeo e já compartilhar com todos os seus amigos, porque se você é iniciante na cozinha, essa receita é perfeita, não tem como dar errado e você vai querer fazer aí na sua casa. Vamos pro vídeo. Antes de tudo, a Cris não explica lá na receita dela, mas é importante você untar e enfarinhar a sua forma, pode ser com óleo ou manteiga e farinha e também sempre preparar a forma pra qualquer receita de bolo. Prepara a sua forma, deixa ela como a receita manda, pode ser com papel manteiga ou untando e enfarinhando e já coloca o forno pra pré-aquecer, aqui no caso a 200 graus. Isso vai fazer a sua receita sempre dar certo, então lembre de untar a forma e de pré-aquecer o forno. Pré-aquecer o forno e arrumou a forma, já pode começar fazendo a receita que já começa de um jeito bem diferente. Você vai colocar uma xícara de água e uma xícara de óleo e leva pra ferver. Enquanto isso, você vai colocar dois ovos numa tigela. Coloca uma xícara de açúcar e bate bem rapidinho. Depois coloca uma xícara de chocolate em pó ou até achocolatado, pode ser na escala ou toddy. E por último, você coloca duas xícaras de farinha de trigo. E aqui eu já vou começar te dando duas dicas que eu percebi testando essa receita. Aqui a gente mediu a xícara no medidor de xícaras padrão, aquele de 240 ml. Mas olhando o vídeo dela e olhando a quantidade de farinha que eu tive aqui, realmente parece que a gente colocou um pouco mais, mesmo medindo, nivelando na xícara. Uma outra coisa que eu fiz aqui foi misturar com o batedor de aranha. A Cris mistura no vídeo dela com a colher e eu fiquei um pouco inseguro. Fui com o batedor, mas não deu certo. Faz com a colher aí na sua casa do jeito que ela explica que a receita vai ficar melhor. E aí você misturou seus ovos, o açúcar, o chocolate e a farinha, vem com toda aquela mistura de água e óleo que já estão quentes e mistura bem rápido. É aí que eu vi que as minhas proporções estavam erradas. Quando eu misturei a água e o óleo quente com o resto dos ingredientes secos, a consistência não ficou a mesma. Então eu coloquei mais um quarto de xícara de água quente e ficou mais parecido com o da Cris. Por fim, você vai colocar mais uma colher de sopa de fermento químico. Mistura bem rápido, leva para a forma e coloca no forno pré-aquecido. Aqui ela não disse as temperaturas, eu coloquei no primeiro momento a 200 graus. Depois de 20 minutos eu abaixei para o mínimo, que foi o que ela disse. Deixando fogo alto por 20 minutos e depois mais 10 para terminar de assar. Para saber se está pronto, é só fazer o teste do palito, espetou o bolo. Se ele saiu limpo, está pronto. Enquanto o seu bolo está assando, é hora de fazer o brigadeiro, que é daquele bem tradicional e bem simples mesmo. Em uma panela você vai colocar uma lata de leite condensado, 3 colheres de sopa de chocolate em pó ou do achocolatado, que ela também deu essa opção, e uma colher de sopa de manteiga. Mexe, mexe, mexe até ele começar a ferver. E quando ele ferver por uns 2 minutos e começar a desgrudar do fundo, pode desligar para ele não chegar no ponto de enrolar. É só para ser a cobertura do bolo mesmo. E aqui você viu o tanto que essa receita é fácil. O bolo está assado e o brigadeiro pronto, você vai fazer uns cortes na massa ainda quente antes de jogar a calda. Essa foi uma dica da Cris para a calda entrar em todos os pedacinhos. Faz esses cortes e joga essa calda ainda quente em cima do seu bolo. E para finalizar, você não vai desenformar esse bolo, ele é servido na travessa mesmo, você vai jogar um pouco de granulado. Ela encheu de granulado o bolo dela, mas como a gente não é muito fã, eu coloquei um pouquinho aqui para finalizar e fazer essa firulinha. E é só isso mesmo, essa receita está pronta, ela deu super certo e a Cris disse no vídeo dela que todo mundo que testou essa receita deu certo em casa. Eu acho que esse é o segredo do sucesso desse vídeo. A gente teve algumas inseguranças na hora do preparo, mas mesmo assim a receita deu certo e ficou muito boa. O bolo fica molhadinho, ele fica um pouco mais dente, mas ainda assim ele cresce, fica bem fofinho. Se você gosta de um bolo assim um pouco mais doce, essa receita é para você. E se você está começando na cozinha agora, começa por essas receitas mais simples que você vai evoluindo depois, porque esse aqui dá certo e você vai ficar muito feliz com o resultado. E é isso, essa foi a receita de hoje. O bolo de brigadeiro daqueles bem de infância, que se você tomar com um cafezinho fica uma delícia. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, que você testa essa receita na sua casa. Se você testar, não esquece de marcar a gente nos stories que a gente vai repostar. Se inscreve aqui no canal, segue a gente nas outras redes sociais. Não esquece de deixar um like nesse vídeo, que isso ajuda muito. Compartilha com todos os seus amigos no WhatsApp. E até semana que vem. Ah, não esquece de deixar as suas receitas nos comentários para a gente testar também. Tchau, até semana que vem. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho